Oi pessoal, eu estou aqui hoje para falar de um assunto que é muito recorrente na curiosidade dos meus seguidores, que é a questão relacionada com a qualidade do tampo do violão. A madeira maciça, o tampo de madeira maciça ou o tampo de madeira laminado, o tampo laminado com vários tipos de madeira ou compensado, como a gente costuma falar também. Quer dizer, o tampo compensado laminado versus o tampo maciço. Mas antes eu queria só dar aqueles lembretes, dá uma passada no site, deixa seu nome lá na área de contatos, que sempre que eu tiver algum conteúdo exclusivo, uma mensagem mais importante eu vou passar para vocês ali por aquele e-mail. Então passe por lá e deixe o seu nome na lista de contatos que a gente vai estar em contato mais próximo. E também aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, se você gostar, se você não gostar pode deixar o dislike também, ainda bem, não tem problema nenhum, tá bom? Mas vamos direto ao assunto então. Então, madeira maciça para o tampo ou madeira compensada para o tampo? Bom, o tampo de madeira maciça é aquele que é feito com uma madeira só. Quer dizer, o tampo de compensado é aquele que é feito com várias madeiras grudadas uma na outra. Vocês conhecem madeira compensada, é muito comum no dia a dia da gente, na construção de móveis e tal. Também conhecem madeira maciça? A madeira maciça é aquela que é uma peça só. Mas quais são as vantagens e desvantagens da madeira maciça versus o tampo de compensada? Bom, o que acontece é o seguinte, como o som é fabricado no tampo, o tampo do violão é essa parte, a parte da frente do violão é onde o som, é a parte que é responsável pela projeção do som do instrumento. E, lógico, se você tem uma madeira maciça aqui, a vibração das cordas, ela vai ser distribuída por essa madeira de uma forma mais direta, mais regular e, logicamente, essa madeira vai vibrar de uma forma mais livre, porque é uma placa só de madeira. Ela vai responder muito melhor à excitação das cordas, à energia gerada pelas cordas. Já o tampo de madeira compensado, se você imaginar que o tampo de compensado são várias pequenas tábuas fininhas de madeira, que elas são colocadas uma sobre a outra, com uma pincelada de cola no meio, quer dizer, você tem uma madeirinha, uma pincelada de cola, outra madeira, outra cola, outra madeira, outra cola e várias camadas. No caso de um tampo de violão, não são tantas assim, normalmente são três camadas, três ou quatro, quatro, mas são várias madeiras. Então, normalmente, a madeira compensada é uma opção para barateamento de custo em tudo, quer dizer, se você compra uma tábua de madeira compensada, você paga um valor, se tu compra uma tábua de madeira sólida, paga outro valor, inclusive na confecção de móveis. Móveis feitos com compensado custam preço, móveis construídos com madeira maciça custam outro preço. Então, a questão aí realmente é uma questão do preço. Logicamente, você economiza na madeira de madeira compensada, mas ela não tem a mesma capacidade de vibrar da forma mais livre, porque, inclusive, se você imaginar que você tem uma tábua que tem as ranhuras da madeira numa direção, colocada, grudada em outra tábua, com uma película de cola e a outra madeira por cima, onde as ranhuras estão em posições diferentes, madeiras de qualidades diferentes, de ranhuras diferentes, é lógico que essa madeira, ela vai ter muito mais resistência para vibrar, quer dizer, não importa que uma das folhas tenda a vibrar bem, mas se a outra folha travar a vibração da primeira, já era. Então, a madeira compensada, o tampo de madeira compensada, ele tende a não reproduzir com tanta fidelidade a vibração das cordas, assim como a madeira maciça. Por esse motivo, o tampo de madeira maciço, ele é mais caro e ele é mais requisitado por violonistas que querem realmente um instrumento com uma qualidade de som melhor. Então, essa é a vantagem do tampo maciço. Em compensação, o tampo compensado é mais resistente. Pelo mesmo motivo, se você tem uma filete de madeira, filete de cola, outra madeira, outra cola, quer dizer, essa combinação da madeira mais a cola faz com que essa madeira seja mais resistente à temperatura, mais resistente às variações de umidade do ar. Então, normalmente, os violões de madeira compensada são mais resistentes do que os de madeira maciça, que realmente são muito mais sensíveis. Então, se você tem uma variação muito grande de temperatura ou, principalmente, de umidade, você pode ter o tampo do seu violão rachando tranquilamente. Não só o tampo, a parte de trás, todo o contorno. Eu já vi violões rachados aqui atrás. Eu já vi violões onde esse tampo se desgruda do violão por causa de problema de umidade. Então, realmente, a madeira sólida, ela tem um lado bom relacionado com o som, mas ela tem também o problema da sensibilidade. Ele é muito mais sensível às variantes de temperatura e de umidade do que a madeira do tampo compensado. A madeira compensada do tampo. Estou trocando as bolas aqui. Mas, enfim, a vantagem do tampo compensado é que ele é bem mais barato, o violão fica bem mais barato e ele sofre menos com a temperatura. Aquele violão você pode botar no porta-mala de carro, que ele aguenta o tranco. Já o de madeira maciça, botou no porta-mala meia horinha, tá sol, perdeu o violão, não tem jeito e esquece. Então, essas são principalmente as duas grandes variáveis. Agora, vamos lembrar do seguinte. Não é porque o violão tem madeira maciça que ele é bom e não é porque o violão tem madeira compensada que ele é ruim. Tudo depende de uma série de processos. Então, eu já vi violões de madeira maciça. Tem algumas fábricas que vendem violão com madeira maciça pelo triplo do preço, que seria um violão de madeira compensada. Não, madeira toda maciça, é muito melhor. E, eventualmente, ele deveria ser melhor. Mas, eventualmente, se o tampo não for bem tratado, bem projetado, se não for de uma madeira de qualidade... Enfim, porque é importante que o tampo seja maciço, mas tem uma série de outros fatores que um bom luthier usa para trabalhar o tampo para que ele venha realmente a ter som, além do fato da madeira ser maciça. Se fosse uma coisa simples assim, era só colocar qualquer tampo de madeira maciça e estava funcionando. E não é assim que funciona. É lógico que um bom luthier que sabe tratar um tampo com madeira maciça, ele vai muito mais longe do que com a compensada, sem dúvida nenhuma. Mas, eu já vi muitos violões de fábrica de madeira maciça que não tem som de nada. Então, você compra uma determinada fábrica e faz lá um violão de tampo maciço e faixa e fundo maciço. Aliás, faixa? Faixa e fundo. Ah, todas as madeiras são maciças? O violão é demais? Custa X? Às vezes ele custa X e tem um som igual a onde a madeira é compensada. Então, tem que tomar cuidado. Isso não é passaporte. A madeira ser maciça não é passaporte. O passaporte é realmente a qualidade do luthier. É quem faz o violão para você. E aí, ele, sim, vai saber extrair da madeira maciça a melhor qualidade possível. E, por outro lado, na mesma proporção, um violão de madeira compensada é um violão mais simples, mais em conta. Mas, se ele for bem fabricadinho, se ele for bem acabado, se as medidas foram corretas, se a afinação for muito boa, você paga muito pouco por um instrumento, muito menos do que um violão de luthier, mas vai ter um instrumento razoável. Dependendo do que você vai fazer com o violão, vai subir no palco para se acompanhar, ligar com o captador. Não é um violão que exija uma super qualidade de timbre, etc. Um violão de madeira maciça pode ser muito bom, desde que ele seja muito bem feitinho, muito bem acabado. Então, volto a dizer, o preço não é um fator determinante. O fato dele ser luthier não é determinante. O determinante é você ter um bom violão para aquilo que você quer fazer. E outra coisa, mesmo quando você compara um violão excelente, feito por luthier, com madeira maciça, com outro violão bom, mais um violão de madeira compensada, às vezes a diferença entre um e outro não é tão grande assim. Ela existe, mas ela não é tão grande. Não é assim. Um é duas vezes melhor do que o outro. Não, você vai perceber que o madeira maciça, ele tem um timbre mais interessante, mais rico, ele gera mais harmônicos, tem um pouco mais de volume. Porque o pessoal fala, não, porque o violão tem muito volume, o violão tem que ter muito volume. Olha, por mais que o violão tenha volume, ele vai continuar soando baixo, porque o violão é um instrumento que tem pouco volume. Se você comparar um instrumento com um ótimo volume, com um instrumento de madeira compensada, você vai ver que a diferença de volume real entre eles é uma faixa de 20%, 30%. Não é uma coisa assim ao dobro, parece que está ligado no amplificador. Não é nada disso. Então, lembre-se que não é porque você tem um violão de compensado que você tem um violão ruim. Não é porque você tem um violão de madeira maciça que você tem um violão bom. Tá certo? Agora, se você pegar o mesmo luthier e fabricar um violão de madeira maciça, um violão de compensado, com as mesmas técnicas, você vai ver que o violão de madeira maciça, ele vai um pouco mais adiante, mas ele vai custar bem mais caro. Beleza, eu acho que isso está entendido. Agora, como você vai saber se o violão é realmente de madeira maciça ou de compensado? Porque, olhando de frente, eles são todos iguais. Então, se você pegar esse violão, se eu falar para você que ele é de madeira maciça ou se falar que é de compensado, você vai ter que acreditar em mim. Não dá para saber, mas tem um truquinho para saber. Então, qual é o truque? O truque é o seguinte. Madeira maciça, como eu falei, é uma madeira só. A madeira compensada são várias lâminas de madeira grudadas com cola uma sobre a outra. Como é que a gente sabe olhando assim? Porque, normalmente, na madeira compensada, a parte de fora é uma parte muito bonita, como essa. É um laminado muito bonito. Você jura que a madeira é sólida e não é. Como é que a gente fica sabendo? É muito simples. Basta você olhar aqui, nessa parte. Quando você olha por aqui, por dentro da madeira, que você vê a quina da madeira, aí dá para ver. Se você vê uma madeira só, é maciço. Se você vê várias madeiras, normalmente no laminado para violão são três madeiras. Se você vê três cores diferentes de madeira, ela é uma madeira compensada, é um tampo laminado. Eventualmente, tem uns violões que tem um reforço interno aqui dentro para reforçar a boca. E ela muda a cor também, mas você percebe que tem uma madeira principal. Quer dizer, aquela madeira que tem a espessura do tampo é uma madeira sólida e depois tem lá um filetezinho que é um reforço. Então, é super fácil de ver. Se um dia você tiver dúvida, se você for comprar um violão, o cara jurar que a madeira é sólida e você está desconfiado, olha aqui por dentro que você vai ter certeza absoluta se ele é compensado ou não. Tá bom? Bom, então é isso. Eu espero ter esclarecido essa dúvida, que é uma dúvida bem recorrente. E aguardo vocês aqui para o próximo vídeo. Grande abraço. Tudo de bom.